Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é um react, de um vídeo do canal Carlos Henrique, sobre uma playlist de funk, chamada MSIS na escola O canal não é grande, não é famoso, mas apresenta um conteúdo muito top, e engraçado, por isso resolvi trazer para vocês Bem, vamos lá Eita, parece um peru Tá chavoso, hein? Como todo esse cabelo, cabeu dentro do boné Que gaiola é essa? Tô por fora Cadê? Family Friendly Já era Oh Family Friendly Ele está tendo uma convulsão Chama o Samu Não precisa mais O que passa na cabeça dela? Conscientizando os alunos Muitos alunos novos na sala Bora começar a chamada Você, você aí Como você se chama? Meu nome é Lã Prazer, Lã Seja bem-vindo à sala Capaz, você sabe falar muito inglês Então conta de 1 até 10 em inglês Alunos bilingue na escola pública Tá ligado que tem uma banda dentro da sala Só tem funkeiro nessa sala Ai caramba Ele comeu a professora É esse o Brasil que você quer para o futuro Ele tá falando sozinho E xingando A parede A prof Ignorou o salve geral Explodiu O botijão de gás Ninguém ligou O vídeo tá com tanto corte Que parece que ele tá com Parkinson Eita E acabou o vídeo dele Se quiser ver o vídeo completo É só entrar no link na descrição Tudo que eu falei aqui É claro que foi brincadeira O Carlos tem um grande potencial Ele é criativo e engraçado Gostei muito da edição dele Sei como é difícil ter um canal O meu canal também é pequeno Porém estamos sempre em busca de um dia Crescer nessa plataforma chamada YouTube E galera Esse foi mais um vídeo Espero que tenha gostado Inscrevam-se no canal do Carlos O link está na descrição E se inscrevam no meu também Ativem o sininho Deixem seu like e comentário Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí